Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, amanhã termina a eleição norte-americana de meio de mandato. Sim, eu digo termina porque a eleição oficialmente já começou. Mas sobre essa eleição paira no ar muita expectativa, com muita apreensão, evidentemente. Os norte-americanos, principalmente os republicanos, têm sim um certo otimismo, mas não aquele que poderia ser expressado em condições normais. Em condições normais, sabe-se que os americanos votariam em peso nos candidatos republicanos para as duas casas do Congresso. Mas, um momento, a situação não é normal, daí porque há grande apreensão. Eu trouxe hoje três textos interessantes que mostram a temperatura e as condições políticas e emocionais nas quais os americanos irão para as urnas. Um texto de Susan Dockles, do All News Pipeline. Outro texto de Mike Snyder. E, finalmente, uma entrevista do polêmico, mas também genial, Martin Armstrong. Ele deu essa entrevista a Greg Hunter, do USA Watchdog. Bem, começando por Susan Dockles, do All News Pipeline. Ela diz o seguinte. Com a política dominando as notícias, devido ao fato de que as apostas das eleições de meio de mandato de 8 de novembro são bastante altas, e apenas dois dias para dezenas de milhões de americanos irem às urnas votar, há outras histórias sendo enterradas debaixo da enxurrada de argumentos de última hora sobre quem deveria estar no controle do Congresso nos próximos dois anos do regime Biden ocupando a Casa Branca. Uma dessas histórias comoventes é a quantidade de americanos prestes a se tornarem desabrigados ou sem teto. Pois a NBC News relata que os despojos, os despejos, melhor dizendo, estão se acumulando em todos os Estados Unidos, já que a assistência do governo chegou ao fim e a moratória de despejo terminou há algum tempo. O desgosto do cidadão norte-americano, diz ela, não é apenas com a inflação, que é maciça, mas também com milhões de desempregados gerados durante os bloqueios, os lockdowns do Covid, da pandemia de Covid, do fique em casa. Já que líderes estaduais, ou seja, governadores, consideraram alguns negócios essenciais e outros não essenciais, forçando o cidadão norte-americano a fechar suas portas, seus comércios, suas fábricas durante a pandemia. Isso drenou contas bancárias, mas também criou o fato de que os Estados Unidos estão agora pagando o preço da recessão. Bem, aqui um parênteses, ela diz que, embora a mídia em nome do regime Biden continue afirmando que os Estados Unidos não estão tecnicamente em recessão, diz ela que a realidade é literalmente outra. Sim, os Estados Unidos estão com uma forte recessão e não podem continuar com a assistência de aluguel para os mais prejudicados por muito tempo. Para colocar os números em perspectiva e destacar adequadamente o número extremamente alto de famílias americanas prestes a serem colocadas no olho da rua, nos serviremos apenas de uma cidade dos Estados Unidos, Phoenix. Em Phoenix, por exemplo, os aumentos de aluguel diminuíram nos últimos meses, mas em junho diminuíram provavelmente por conta da proximidade das eleições. Mas ela observa que, em junho, os aluguéis subiram 24% em comparação a junho de 2021, com uma média de aluguel pedido de US$ 2.261. Já no condado de Maricopa, que inclui Phoenix, os despejos estão em seu nível mais alto desde pelo menos 2016, com mais de 45 mil pedidos este ano. Bem, esse não é o único problema. Ela se refere agora à economia propriamente dependente do petróleo ou do óleo diesel. Ela diz, outra grande, ou melhor, grande aqui é irônico, outra grande notícia que está sendo enterrada debaixo do tapete pela grande mídia sob a política e as eleições de meio de mandato que afetará todas as pessoas dos Estados Unidos de uma forma ou de outra é que a América está sofrendo com a escassez do diesel. A equação é simples. Os caminhões, grandes ou pequenos, mantêm a cadeia de suprimentos em movimento. Caminhões pequenos também funcionam com óleo diesel, com combustível diesel. Ficar sem o combustível quer dizer mercearias e mercados fechados ou não reabastecidos, lojas de varejo também fechadas. Todos nós, diz ela, vimos um infográfico mostrando que a América para de funcionar se os caminhões pararem de rodar nas estradas. Mas, como lembrete, ela mostra abaixo a dependência do óleo diesel, ou melhor, a dependência da economia em relação ao óleo diesel. Eu vou deixar na descrição do vídeo esta matéria para que vocês vejam esse gráfico. O alerta, portanto, diz ela, foi dado. As reservas estão quase que esgotadas e podem esgotar-se completamente em menos de um mês se não forem, se os depósitos não forem reabastecidos. Assim, a porção sudeste dos Estados Unidos sofrerá escassez, o que, por sua vez, aumentará o custo para outras regiões da América até que todo o país comece a sofrer escassez. E termina ela, então, lembrando que quando os preços dos derivados de petróleo sobem, os preços de tudo sobem também. Acompanhe. Bem, isso tudo nos mostra, então, um quadro de muita apreensão e muita revolta da população em relação ao seu governo, que já é considerado o pior da história. Daí porque escolhi outro texto para falar sobre o assunto, este publicado ontem por Mike Snyder. Ele diz o seguinte. O nível de raiva que estamos testemunhando em todos os Estados Unidos agora é extremamente alarmante. Milhões de eleitores, tanto à esquerda quanto à direita, estão cheios de raiva e nunca vi esse país mais amargamente dividido do que neste momento. Curiosamente, pesquisa após pesquisa, descobriu-se que a economia é a questão número um com a qual os eleitores estão preocupados. Mas observem agora o que ele diz. Nossa outrora grande máquina econômica está desmoronando e o custo de vida tornou-se extremamente opressivo. Mas, para ser honesto, por enquanto a economia ainda está relativamente estável. Então, quão zangado ficaremos nós, os americanos, quando as rodas começarem realmente a se soltar da engrenagem e as condições econômicas começarem realmente a se deteriorar rapidamente. Enquanto escrevo esse artigo, somos uma nação que está à beira de uma agitação civil generalizada, para não dizer guerra civil. Como a NBC News observou, os candidatos de ambos os principais partidos políticos foram atacados fisicamente nas últimas semanas. Ou seja, o grau de insatisfação em relação aos políticos aumentou, mas a guerra entre os dois lados também. Então, existe aí nos Estados Unidos essa perspectiva de tudo terminar num grande conflito interno. Homens armados com máscaras e equipamentos táticos apareceram em urnas seguras. Candidatos de ambos os partidos foram agredidos fisicamente, funcionários eleitorais intimidados, e as ameaças contra membros do Congresso aumentaram dez vezes, segundo Snyder. Para muitos eleitores, uma espiral viciosa de violência e medo está criando angústia, paranoia e uma sensação avassaladora de medo de que a nação esteja às vésperas da destruição, de acordo com um crescente corpo de pesquisa de opinião pública. A matéria é longa, mas claro, já nos deixa bastante esclarecidos do que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo norte-americano vai para as urnas debaixo de condições quase que inéditas nesse momento. Uma economia em queda, falta de produtos, falta de abastecimento nos postos, principalmente para caminhões. Enfim, uma perspectiva econômica muito ruim, mas também uma insatisfação política e uma desconfiança generalizada, ou melhor, uma desconfiança por parte dos republicanos em relação à eleição. Como disse no começo, em situações normais, essa seria uma vitória tranquila dos republicanos. Fariam as duas casas e, claro, estenderiam o tapete vermelho para Donald Trump chegar em 2024. O problema é exatamente esse. Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado, dizem os eleitores hoje. E aí entra para terminar uma importante entrevista de Martin Armstrong para Greg Hunter, do USA Watchdog. Ele disse o seguinte, A trapaça nas eleições de meio de mandato na próxima semana será tão grande que é quase impossível fazer uma previsão. Vai ser apertado, diz Armstrong, e os republicanos têm uma chance de tomar pelo menos a Câmara. Tecnicamente, eles deveriam levar a Câmara e o Senado. Mas eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que há muita corrupção nesse momento. A Pensilvânia enviou milhares de centenas de cédulas para pessoas que não são documentadas ou mesmo nem americanas são. Recebi e-mails de pessoas no Canadá. Eles estão recebendo cédulas por correio. Eles os enviaram para o Canadá. Onde isso vai parar? Não sei. Ninguém sabe. É tão corrupto e exagerado que não dá para fazer previsão nenhuma. Não importa quem ganhar. Ninguém vai aceitar o resultado. E esse é o problema. Então, de fato, o quadro aqui pintado é bastante preocupante. Se os republicanos não ganharem as duas casas, claro, haverá muito conflito. Por outro lado, se os republicanos ganharem as duas casas, haverá também. Esse parece ser o destino da humanidade para os próximos meses, quem sabe até anos. Todos contra todos numa guerra sem fim. Palmas para o Fórum Econômico Mundial, que parece previu tudo isso, ou melhor, arquitetou tudo isso. Por falar em Martin Armstrong, ele disse hoje, na sua coluna, que um dos candidatos aqui, até o momento vencedor, é ligado ao Fórum Econômico Mundial. Daí porque entendemos, quando ele disse, no último debate, que o seu oponente tinha se isolado do mundo. Bem, se de fato o candidato eleito está ligado ao Fórum Econômico Mundial, por aqui também quem está dando as cartas é Klaus Schwab. Vemos a impressão digital de Klaus Schwab, hoje na realidade norte-americana. Pode ser também a nossa, logo mais. Bem, não querendo terminar em tom totalmente pessimista, e estamos nós também em expectativa. Entre hoje e amanhã, dizem, as Forças Armadas poderão apresentar o seu relatório do pleito. Estamos aguardando. Bem, eu não tenho comentado aqui, os amigos do canal vão me perdoar, eu não tenho dado o coraçãozinho nem respondido alguns comentários. É porque o momento é muito perigoso, é muito difícil. Preciso lembrar que Luciano Hang, por exemplo, foi banido das suas redes sociais por um coraçãozinho. É, estamos nesse nível. Quem quiser, pode me acompanhar no Twitter, eu estou lá no Twitter, um pouco mais assiduamente nos últimos dias, já que por aqui não há muito o que falar, ou melhor, não é permitido falar muita coisa. No Twitter, eu estou como Professor Belay. É, você entra no Twitter e digita lá Professor Belay, e aparecerá essa bela figura que sou eu, com chapéu. É, em honra aos velhos tempos. Até depois, se Deus quiser.